Música 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 Oi pessoal aqui é o Matinas Para mais um vídeo Bem pessoal amizinhos de hoje vou vos trazer aqui né Se é segundo neste fim de semonazinho Que é antes do fim de semana do Natal Provavelmente vocês devem estar de férias Não sei digam aí nos comentários se já estão de férias ou não Mas pronto vamos trazer aqui CSGO ok Vamos nos atualizar Acerca do CSGO E bem CSGO pessoal É a próxima série do canal a acabar Supostamente ok e está quase No seu final esta série ok E o que é que vai consistir Digamos assim agora os próximos episódios Basicamente Competitivo já não iria trazer se trazer Trago um ou outro com Com amigos ok O Dust Inferno Aqueles mapas que um gajo gosta mais de jogar ok Vou vos trazer agora mais mapas de workshop ok Porque tenho aqui uns quantos para trazer Vou vos trazer também ainda Overwatch Ok e uns upgrades No meu inventário Pois porque é que vou fazer isto outra vez Vou digamos reconstruir outra vez o meu inventário Ah Já temos ido algumas skins ok pessoal Mas desta vez vai ser um pouco diferente Ah da outra vez ok Porque eu da outra vez juntei e depois comprei aquela skin Agora não agora vou estar a comprar bad skins mesmo Bah 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 Portanto Se vocês estiverem interessados em trocar alguma coisa Depois digam Ah nos comentários ou deixejam Ou passam a trade ok Depois eu irei ver , ah digamos As trades que vocês façam Trades pessoal Trades, não, pá Não confundam, ok? É assim, primeiro de tudo Aqueles que tentarem fazer scam Removo eles automaticamente da Steam, pessoal É pá, é assim Outras vezes como eu Custa, ok, ter as skins, certo? Portanto, nada melhor que ter uma trade justa, ok? Chegam, pá, digam Olha, curta esta arma como a tina este tem Chegam lá e vejam mais ou menos O valor aproximado, ok? E trocam, ok, pessoal? Por essa ou por outras, está bem? Mas pá, também tem que ser skins Que eu gosto, ok? Que eu curta, pronto Mas pronto Mandem as trades depois, qualquer cena, um gajo falo Ou cena assim pela Steam Bem, como vocês podem ver aqui, esta arma Saiu-me na caixa Que a Portugal Portugal Gaming Portugal Gaming? Evolution Gaming Já não sei, agora que eu estou Portugal Evolution Gaming, acho que é assim Ganda branca, Matinas, what the fuck, meu Mas pronto Se eu nesta caixa que vou Passecionar a por eles, ok? E eu fiquei com ela Depois Adquiri esta, ok? Esta G3 de Executor Ou seja, agora basicamente vou Adquirir armas que gosto Pá, podem ser armas repetidas Não, eu quero as skins que eu gosto, ok? Que eu acho engraçadas E vou, epá, sejam bonitas Independentemente do preço delas, ok, pessoal? Tenho esta G3, epá, curta esta G3 É bonitinha, ok? Depois tenho esta CZ, epá Curto também da arma No futuro irei poder trazer outras Antigos outra vez Que eu gosto Entre outras, ok? Tenho esta também Techno-Toxic Já tive uma Eu tenho outra agora Outra vez AWP Pit Viper Pá, eu gosto dela também E tenho aqui a 5-7 Kami, ok? Pronto, estas são agora as armas que eu tenho Depois no futuro Epá, irei trazer mais, ok? Bem Vamos então aqui Peraí, agora tenho que voltar Fuck meu Que é voltar outra vez A cena inicial, mano, ok? Jogar Não, sai do inventário, meu What the fuck, sai do inventário, meu What the fuck, what the fuck Ah, toma disto não tem overwatch Ah, está aqui Está a ver Fô, onde que estão? Basicamente, só fiz aqui um update Mas o objetivo deste vídeo Hoje é fazer um overwatch, ok? Ah, esta semana Também teve a ser episódios Do mapa do workshop Aquele mapa foi bastante grande, pessoal Ah, pá, aquele ficou em média Uma hora e meia Ah, de gravação, ok? E eu tive, pá Tive que editar algumas partes Cortar Ah Pfff Demorou bastante tempo, ok? Ah, mas pronto Está aí os 3 episódios, né? Ah, saiu um Ah, na segunda Outro na quinta Também E vai sair agora este Que já não tem nada a ver Não é com aquele mapa Do workshop Mas para a semana Voltamos outra vez Com os mapazinhos do workshop Bem Onde estão aqui agora Uma vigilância, né? Vou trazer-vos aqui esta vigilância Porquê? Também para trazer mapas Do workshop, ok, pessoal? Ah Vou-vos trazer esta vigilância Quanto aos competitivos Eu fiz aí um Uma live stream, ok? Ah Onde estive a jogar train Ah E o nuke Não deu para encontrar nuke Então fomos desse 2, ok? Ah O nuke, pá Não sei Bem pouca gente não deve jogar, ok? E portanto Daí não conseguir, digamos Ah Encontrar competitivo Bem Vamos dar a ver O que é que anda aqui A cheitar, então A dar nos X A dar junto todos B Ih, que anda bom A flashado Até agora nada Ok Flash até lá para fora Outro flash para dentro Outro flash Nada mais Viu Mandou-me para lá Fire E agora não é nada de mais, ok? O testo é para inventar, por causa é bonito Verdinha e tal, ele faixa-se ele próprio Depois da HE, ok WTF, como é que foi que ele pôde a smoke agora? Deixa-me analisar melhor Eu também podia ter informação a dizer que eles estavam no meio da smoke, ok? Ok, ok Não, estou no... Vou furar, ok Nada, está-se bem, arranca para frente É para o longo, ok Não, não vai Para o meio Vou furar uma granita Granita Oh, é que foi muito estranho, meu Que foi muito estranho ali, ele está a furar Vou furar uma granita Agora não dispara Veja o macaco Não, não está nem o cara Proventura E vai furar uma granita E ai, pode pensar que eu estava fazendo mais ou menos Eu quero ver o nome Eu estou me furando uma granita Eu vou furando uma granita Eu estou me furando uma granita Na granita Não é boa, nada de mais, ok? Também nada de mais Estão a furar a smoke, ok? Vou mandar o autonube para o outro lado É pá, agora não, mas ali no meio o cara fica autonube, meu... Vamos ver aqui para o estranho Já vai ver aqui a W Vamos ver aqui Ele está ficando lá, não é? Vamos ver aqui Aqui nada de mais, ok? O outro move aqui ficou ali E aí Estão a furar a smoke Os terroristas ganham Eu acho que não está a furar a torre Eu acho que não estou a furar a torre Eu acho que não estou a furar a torre Eu não estou a furar a torre E daqui a pouco Bom, este cara o cara está no mapa Não estou a furar a torre Não estou a furar a torre Eu não estou a furar a torre Eu estou a furar o flashback Ok Não, não, o meu ver não está a chitar pessoal, não está a chitar. O meu ver não está mesmo a chitar, ok? O meu ver não está mesmo a chitar, ok? Porra, agora o seu melhor. O que é que está acontecendo? Está vendo o chute no meio? Nada de mais. Eu vou te dar uma denação. O que é que está acontecendo? Apenas para o chute. Não dá para o chute. Eu vou te dar uma denação. Wtf Depois mete a mira assim Eu mandei para o B, Wtf O gajo estava a mirar para o meio, vou adonar a olha para ali e fica a checkar o gajo Só está lá um Já vejo o que ele faz ali Oi? O que é que virou para ali logo? Pode clicar com o seguinte também, ok? Já está à espera do gajo do short Sim, mas isso também é aquela cena do short do gajo Olha ali no meio Oi? Eu me vi ali Acho que ele não está a checkar Foi só coincidência ali, aquela situação Acho que ele não está a checkar pessoal Provas insuficientes Não, eu vou pôr provas insuficientes em tudo Acho que ele não estava a checkar Ok pessoal Pronto basicamente é isto Episódiozinho de hoje Espero que tenham gostado aí Já sabem que agora vai sair em mapas do workshop Ok? Deve ser para aí uns 5, ok? E se calhar ir pelo meio um competitivozinho E Overwatch também para fazer Bem, fico por aqui, espero que tenham gostado para mais para todos e tchau! Tchau!